Meu Deus do céu, eles vão matar o papai, mãe. Eles vão matar o papai. Onde é que você vai, filha? Filha! Filha! O que aconteceu, senhor? Senhor! Meu Deus do céu, eles não podem fazer isso. Filha, filha, você não pode sair assim, filha! Foi pra isso que você voltou, Rafael. Foi pra isso que você voltou. Amém. 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 E é a luta minha, é o seu ser, que a Maria não não quer. Pois a luz da Maria, a que é a nossa fechada, Sua profecia está se cumprindo. Sua profecia está se cumprindo. Bora! Esse chicote matou o pai José. Você é bisneto dele. Bisneto aquele negro maldito e eu vou matar você como matei ele. O Vitor Bruno cansou o braço de tanto bater no nosso pai. Ele queria que nosso pai chorasse. Ele não chorou! Porque nosso pai era rei e morreu como o rei desse tronco! Como o rei! Ele fez uma profecia antes de morrer. Ele disse que o Vitor Bruno seria morto por um de seus guerreiros. A profecia se cumpriu. Vitor Bruno está morto! Não faça isso, Rafael. Não faça isso, você não pode. Não adianta! Não adianta! Não adianta, senhor! Não adianta! Não faça isso, Rafael! Não adianta! Não adianta! Meu Deus! Não permita que isso aconteça! Vamos, bastardo! O que você está esperando? Comece a bater! Mata! Mata! Se há de morrer, maldito, há de morrer nesse tronco como morreu o pai José. Não! Não, Rafael! Não faça isso! Saia, senhor moça! Saia daqui, senhor moça! Saia daqui, senhor moça! Saia daqui! Deixa ele, senhor moça! Deixa esse maldito descarregar o ódio dele! Descarrega, desgraçado! Bate, maldito! Bate! 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 Você não pode fazer isso, Rafael! Moça, sai! Pelo amor de Deus, ele é o seu pai! Ele é o seu pai! Ele é o seu pai! Bate! 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 Bate!